Nesse vídeo o que a gente vai fazer é uma pequena variação, uma variação sem o padding ali do nosso node card, beleza? Pra realmente atender a necessidade do logo ali que a gente tem da Kaellon, pro logo ficar elegante da Kaellon, não ficar com aquela bordinha lateral. Se você não lembra, eu vou te mostrar aqui agora, se liga só. Foi esse rolê aqui que a gente fez, tá vendo? Aqui esse amarelo ficou feião, porque a gente tem o padding exatamente pra todos os outros logos, menos pro da Kaellon que já tá certinho, já um quadrado amarelo com a altura de boa, sacou? Então vamos lá, vamos mexer aqui, ó. Pra gente fazer essa variação, eu já quero chegar aqui no logo da Kaellon e colocar um traço clean. Então um traço limpo, né? Falar que a gente vai limpar, pra não ficar tipo, menos padding, qualquer coisa do tipo, a gente só põe um traço clean. Em 2017 tem um Kaellon aqui, tem um Kaellon pra cima de 2014, certo? Também um traço clean aqui na felicidade, faltou o traço. Lembrando que toda classe que começa com traço é uma classe de variação. E agora a gente vai lá no nosso componente, que é o node cards, e cria a classe de variação. Vou dar um CTRL B aqui pra fechar, e aqui logo em cima, ó, que a gente tem, cadê o nosso padding, onde que tá aplicando o padding? Vamos ver só onde a gente aplica o padding. É aqui, ó, no logo, tá vendo? Então logo embaixo aqui do logo, onde tem padding right, padding left de 20px, eu vou adicionar aqui um ponto node na felicidade. Opa, node traço card, ponto logo. Mas só que, ah, eu tenho que pegar a variação, eu esqueci, né? Aí a gente tem que colocar aqui, ó, o ponto traço, aí o nosso clean. E aí sucesso, aí a gente pode tirar do nosso logo o padding aqui. Aí eu vou tirar padding em todos os lados mesmo pra facilitar, né? Não tem que escrever padding left nem padding right. Tira tudo que tiver e já era. Vamos ver se vai funcionar legal. Vamos dar um refresh. Opa, acho que eu fechei o go live sem querer. Deixa eu clicar no go live aqui de novo, ó. Nosso saudoso live server. Deixa eu abrir o Firefox. Vamos rodar de novo, vamos ver se lá no final tá funcionando, ó. Ó lá, já funcionou, tá vendo? Então agora a gente já tem a variação ali quando a gente não quer um padding. Bem simples, bem tranquilo e fácil de dar manutenção, que é muito importante pro seu software ficar barato. Show, valeu, brigadão por esse vídeo e bora pro próximo. Cola lá.